Por isso que até Jesus falava assim, com relação a lidar com outras pessoas, Ele falava assim, antes de você pensar em ser líder, seja antes servo. Para você ser o maior, seja antes o menor. Quer dizer, para você querer que as coisas se transformem na sua vida, você tem que se transformar. Por isso que o tempo todo, desde a primeira live que eu fiz, eu estou falando de você voltar para a sua individualidade, de você ser a completude em si mesmo, de voltar para si mesmo, porque o próprio Deus está dentro de si mesmo. Eu falei aqui que talvez essa, talvez não, essa é a principal mensagem de 2020. A aplicabilidade da mecânica quântica daqui para frente, ela mudou, ela não é mais como vocês aprenderam antigamente. Ela é a mesma coisa, mas a aplicabilidade dela vai ser de uma maneira diferente, porque o seu meio está mudando o tempo todo. Novos aplicativos vêm, novas tecnologias estão vindo, Então, automaticamente, as técnicas que você estava utilizando já não funcionam mais. Vai ter que ser uma aplicabilidade diferente. A mesma regra, ela tem desde o início do universo, nunca vai mudar. Mas a aplicabilidade dela, no seu meio que você está vivendo, isso sim vai mudar. Por quê? Porque com essas redes sociais que estão acontecendo, toda essa transformação, as pessoas estão ficando cada vez mais carentes, estão ficando cada vez mais desesperadas, estão cada vez ficando mais fracos, estão cada vez ficando mais líquidas. Então, como é que a gente vai utilizar a mecânica quântica para transformar e modelar e alterar a nossa vida para uma vida melhor, para poder mudar a energia do nosso ambiente? A gente vai ter que se tornar pessoas sólidas. E para se tornar pessoas sólidas, você vai ter que voltar para a sua completude em si mesmo, onde você completa em si mesmo, porque você entende que Deus está dentro de você e que você e ele são a mesma coisa, vocês estão entrelaçados, entrelaçamento quântico. Então, você não precisa de algo externo para poder se completar. Quando você se completar a si mesmo, onde você não vai precisar mais de nada para poder se completar, porque você sentiu a divindade dentro de você, automaticamente a sua vida vai transformar como se fosse um furacão. Pessoal, essa mensagem que eu estou dando aqui, certamente eu acho que vocês nunca escutaram em nenhum lugar. Essa mensagem aqui é uma mensagem poderosa, é uma mensagem de um ser de luz que está falando com vocês. Todos vocês são seres de luz. Não falo isso como se fosse alguém superior, não, porque todos são seres de luz. E é uma mensagem bonita, é uma mensagem que eu recebi através de emanar uma alta frequência, que vocês estão sentindo aí como a minha frequência está elevada. Não teria como eu passar aqui uma mensagem aqui para vocês se estivesse com a frequência baixa, triste. Como é que eu vou passar algum tipo de informação, algum tipo de... E eu nem estou fazendo nenhum tipo de expressão aqui, mas você está sentindo a energia aí agora da transformação, da expiração. Pessoal, nós somos seres muito amados. A toda capacidade já foi dada para você. Basta que você... Você não precisa ficar nessa situação de sofrimento. Basta que você se transforme, busque a transformação. Use as técnicas aí, que nem eu sugeri, que a sua vida vai mudar. Vocês têm direito a ser felicidade, vocês têm direito à justiça, e a justiça vai ser feita no momento que você faz a justiça a si mesmo. Entendeu? Pessoal, muitas pessoas têm falado comigo. Tiago, dá uma olhada nos comentários. Eu vou tentar ver aqui os comentários, tá bom? Eu peguei até um outro celular aqui para tentar ver. E aí eu vou ver, deixe as perguntas de vocês aí. Quem estiver me assistindo, deixe o like aí. Aliás, enquanto eu estou mexendo aqui, pessoal, quem puder, compartilhe essa informação, compartilhe esse canal com outras pessoas. Faça com que essa mensagem chegue para mais gente, tá bom? Deixa eu ver aqui. Não esqueçam de deixar o like de vocês. Isso é muito, isso é muito, muito importante. Isso é muito, muito importante. Isso é muito importante que vocês façam isso, que vocês deixem a mensagem de vocês. Escrevam aqui embaixo nos comentários, tá? Depois que terminar a live, deixem aí o que vocês estão achando. Compartilhem as experiências, os resultados que vocês têm tido aí através da live ou através das frequências. Escrevam aí embaixo, que eu sempre estou olhando os comentários aí embaixo, tá bom? E vamos igualar os likes aí, pessoal. Vamos clicar no like, vamos compartilhar. Outra coisa, eu criei... Depois da live eu vou deixar o link aí. Eu criei um grupo de WhatsApp, né? Um grupo sobre mecânica quântica, tá bom? Depois eu vou deixar o link aí para quem quiser participar lá. Vou estar interagindo no grupo, ensinando novas técnicas. E muita novidade vai vir por aí, tá, pessoal? Estou trabalhando para isso. Tem muitas ideias viram na minha cabeça. Então, assim, acompanhem as lives aí com afinco. Não deixem ativadas as notificações que vão vir novas técnicas, novas ferramentas. Tudo isso de uma forma inspirada para poder transformar a vida de vocês. E vocês vão ver os depoimentos, porque eu não tenho a menor dúvida. Porque isso aqui não vem do meu lado racional. Vem do lado espiritual. Então, certamente, eu não tenho dúvida que é uma mensagem muito especial para vocês para transformar a oportunidade que vocês tanto queriam, né? Então, quem tiver pergunta, deixa a pergunta aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se não tiver pergunta, pessoal, eu vou finalizar a live por aqui. Mas se tiver, e dependendo da pergunta, tá? Eu vou responder sempre até três perguntas, tá bom? É o máximo que eu vou responder. Pessoal agradecendo. Gratidão aí. A Cossita Campos está por aqui. Vamos lá. O sininho também está por aqui. Gratidão. Ivana. Assiste todos os seus vídeos. Eu fiz até com cada folha de papel. Eu escrevi o que quero para mim. E queimei e soprei três vezes, acredito, né? Show de bola. Isso aí. Tem que colocar em prática mesmo, né? Sem a prática, não tem como. Ó, aí... Não, calma aí. Deixa eu separar as perguntas aqui especiais. Senão, eu vou acabar respondendo mais de três perguntas, né? Tem pessoal fazendo perguntas aqui, é... Como é que eu posso dizer... É... Como é que eu posso dizer... Detalhes, né? Da técnica que eu expliquei. Então, eu vou responder. Pessoal, ó. O Lauro, o Miranda, perguntou o que é acordar de madrugada. Eu dei o horário, cinco e meia. Tá bom? É... Deixa eu ver aqui. Teve uma outra pergunta aqui. É... Perguntaram, assim, o que é para visualizar. Eu já falei. Depois volta na live aí. Vamos ver. Pessoal, vamos deixando os likes de vocês. Pessoal, vamos deixando os likes de vocês. Quem ainda não compartilhou, compartilha aí. Ó, o Lauro aqui falou, acordo sempre às cinco horas. Então, pessoal, então, o Lauro, a ideia da técnica é você vai somar a quebra de rotina com a meditação, tá? Então, assim, quando eu falei cinco e meia, claro que isso deve abordar uma grande faixa aí das pessoas que estão me assistindo. Caso você já acorde nesse horário, você vai escolher um outro horário que seja totalmente diferente a você, tá bom, Lauro? Então, assim, nem que seja só para você fazer 15 minutos só disso e depois voltar a dormir, tá bom? Então, nesses casos especiais, onde fogem a regra, a técnica é a mesma. Você só vai adaptar a sua realidade. Você vai pensar assim, bom, preciso quebrar a rotina durante sete dias e fazer a meditação que o Thiago falou e fazer as duas visualizações que eu falei agora há pouco, só voltar depois à live. A live vai ficar disponível depois para você poder assistir, tá bom, Lauro? Obrigado pela sua pergunta. Outro modo de esvaziar a mente é prestar atenção na sua respiração. Sim, mas isso aí já é a Maristela Guidinho, né? Obrigado, Maristela Guidinho. A respiração, ela tem que ser profunda, tá? A respiração você vai fazer, vai puxar, né? Vai demorar tanto para puxar o ar e tanto para poder expirar o ar, tá bom? Pessoal, quem tiver, quem tiver alguma pergunta mais profunda, mas de qualquer maneira, deixa eu dar uma mensagem aqui, mesmo quem não perguntou, porque as energias elas são sentidas, né pessoal? Então, assim, eu sei quem é cada um que está assistindo, sei que essa mensagem tocou em muita gente, né? E aí eu vou... Bacana que eu consegui aqui olhar o chat, né? Acho que assim vai ajudar muita gente. Bom, pessoal, a mensagem que eu gostaria de dar aqui para todos, além da técnica que eu já passei, mas principalmente para você que está me assistindo aqui ao vivo agora, as 47 pessoas, é o seguinte, sejam temperantes, tá? Isso é uma mensagem genérica para todos. Usem a temperância, tá? Tiago, como assim temperância? Você vai fazer o seguinte, nesse momento agora que você está me assistindo, a energia que você está emanando agora, de todos que vocês vão me assistindo, e a energia que você está precisando, é a energia da autoreflexão. Você tem que temperar, você tem que... Como é que eu posso dizer? Ponderar, usar o teu racional para poder acertar as coisas que precisam ser acertadas na sua vida, tá bom? Então, essa é a minha mensagem final aqui para todos vocês. Pessoal, muito obrigado a todos que estão assistindo. Após terminar a live, eu vou deixar aqui o link para quem quiser se tornar assinante do canal. Você ajuda o canal e faz parte aí do grupo do WhatsApp. Tem a frequência da madeira petrificada. Aliás, pessoal, todas as pessoas que fizeram doação a respeito da madeira petrificada, eu sempre mando tudo. Estou mandando também o pacote de frequência, especiais, né? E estou também enviando a terapia do EMDR, que é através do movimento dos olhos, muito interessante para as pessoas usarem, para aquelas pessoas que têm trauma e antes de dormir, enfim. Então, após terminar a live, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tá bom? Pessoal, gratidão a todos que participaram. Agora sim, vamos finalizar, né? Aqui foi o Thiago do canal Thiago Linux. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Até a próxima live. Tchau, tchau.